Até agora querida, boa viagem! Até a pouco querido, voltarei logo! E então, para onde não quer ir? Não me leve para o aeroporto! Jamais! Ótimo, vá devagar pois estou atrasado! Tico, 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 tico! Enfim, cheguei na cidade grande, a capital do Brasil, Harapiraca! Olá! Poderia me falar sem dialogar ou me apontar não dando a direção de onde não seria possível encontrar um hotel por ali? É o quê? Cheirou pó de miojo, foi? Fala direito, miséria! Nossa! Percebo, senão está notando, que nossas vozes são bem diferentemente parecidas, sendo completamente semelhantes de tão distintas! Cê é doido ou caga rodando? Nininho, o que tu acha? Esse caba parece cabelo! Não acredito que você está aqui! Que surpresa mais agradável! Venha, seu velho, vamos tomar um café! Mas tendo branco, não posso tomar café preto! Faz mal ao meu cabelo! E... E então, velho, o que veio fazer aqui? Fiquei em casa para aproveitar as férias! Entendo! Acho isso uma boa oportunidade para estudar melhor você! Afinal, eu jurei que iria lhe curar! Entende? Nem um pouco! É rapaz! É rapaz! É um assalto! Passa tudo! Nossa! Sinto que nunca devia antes! Por isso reconheço seu rosto de algum lugar! Por onde certamente não passei! Ah! Mas o que diabos você tem nessa cabeça? Você só pode estar tirando sarro da minha cara! Tenho cara de palhaço por acaso! Senhor, está tudo bem por aqui? Sim! Me perdoe! Fique aperreado, doutor! Por favor, não perca a paciência! Você deve ficar irritado falando calado enquanto observo com os olhos fechados aquilo que penso inconscientemente! Dá certeza errada que certamente nos rodeia sem se mexer! O quê? Fique tranquilo, relaxe nervoso! Perca a calma sendo paciente! Olhe para o relógio que mexe na mente e ponteiros parados que calados falam as horas dos dias que passam voltando! Para o início do final do começo iniciado no princípio do término perfeito! É impressão minha ou as coisas estão girando? Fica agora sonolento enquanto fica acordado! Desperte-se dormindo respirando com o nariz tapado! Veja sem clareza a nitidez do embaraçar! Escute o silencioso grito que os mudos falantes dá! Na infinita pequena imensidão do profundo raso sombrio escuro! O que clareia a noite ensolarada nos queimando nesse frio caloroso gelando nossas almas! Essas férias não serão nem um pouco divertidas! Estou extremamente triste! Tchau! 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 Tchau!